E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu sou o Rei Lopes, para quem ainda não me conhece, você está no canal do Descontão e para mim é um prazer estar gravando para você e estar tendo esse contato com você, tá bom? Se você está procurando uma TV, Smart TV, com Android, que te dá total liberdade para você por aplicativo, eu acho que esse vídeo é para você. Então, eu quero falar agora da minha experiência depois de um ano com a minha TCL de 43 polegadas. Sobe a vinheta! É isso mesmo, gente! Completou um ano a minha TCL de 43 polegadas. Inclusive, se você quiser ver o primeiro vídeo dela, depois que você assistir esse daqui, está aqui no card, você pode clicar aqui que você vai enxergar o linkzinho dela, clica para você assistir, é bem legal. Gente, essa aqui é uma TV da TCL de 43 polegadas. Eu comprei ela, eu recebi ela dia 21 de agosto de 2020. Estamos em 21, 2020. 21 de agosto de 2020. Então, já completou um ano de uso. E eu posso falar a real para vocês? Depois vocês conferem os comentários que essa minha TV tem lá no vídeo dela. Gente, o pessoal fala muito mal dela, mas muito mal mesmo. Eu não sei qual que é, o que motiva a falar tão mal, provavelmente porque esse pessoal não tem sorte. Uma coisa que eu tenho muito comigo, gente, eu vou falar rapidinho e já vou começar a falar dela. Mas, gente, se você pensa positivamente, a chance de tudo acontecer da forma com que você pensa é muito grande. Da mesma forma que acontece quando você pensa de forma negativa. Se você já vai comprar uma coisa, já esperando que ela vai dar defeito, posso te falar um negócio? Ela vai dar defeito. Tá bom? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter com a gente, né? A gente tem que acreditar que não vai dar defeito, né? Se der defeito, vamos arrumar e vai ficar bom. E assim a gente caminha. Então, eu faço isso com tudo que eu compro. Eu nunca compro pensando que vai dar defeito. Eu compro pensando que eu vou usar e vou gostar do produto que eu estou comprando. Então, TV TCL 43 polegadas, não lembra a referência, mas vou deixar aqui na descrição para vocês depois. Essa daqui é a que tem comando de voz. É a primeira leva de TCLs que saiu. Então, existe modelos superiores a esse daqui, que muda pouca coisa, né? Na questão de borda, tem borda mais fina, a logo é um pouquinho diferente. Então, mas o básico dela é o mesmo, né? Ela muda a questão de designer. Então, vamos ligar aqui ela agora. Tá vendo? Então, você viu que acendeu já o ledzinho aqui. Já está aqui no meu IPTV. Inclusive, se você quiser IPTV nela, recomendo muito, é muito bom, é muito estável. Ele não trava, né? Está aqui também, ó, o link do IPTV para você fazer um teste grátis também nela. E vamos lá. Dicas importantes que eu vou te dar para você que tem a sua TCL e para você que vai comprar, tá bom? Então, se me perguntarem, Ei, você compraria outra TCL? Sim, tanto que eu tenho uma de 50 polegadas na sala, tá bom? Mas ela é um pouquinho mais nova. Deve ter aí os seus 7, 8 meses. Então, essa aqui completou um ano. Gente, é uma TV de entrada, é uma TV básica, é uma TV para quem tem paciência, para quem não se importa de um certo delay no comando como eu. Eu não me importo, eu espero, mas eu tenho umas precauções que eu tomo quando eu vou usá-la. Então, recomendo que você também faça isso. Sempre que você ligar a sua TV, você viu que aqui ela ligou de primeira. Às vezes, eu ligo ela e ela fica com uma tela preta e demora para aparecer a imagem. Por que ela faz isso? Eu recomendo todo dia que você for usá-la, você vem com o seu controle remoto. Até a proteção de TV, sim, ela tem um programinha que ela vai limpar a memória. Lógico que a gente comparando com o celular, quando o celular tem essa função, o celular não presta, porque ele é lento. Então, com a TV, não é tão diferente. Por ser uma TV de... Aliás, ela era de baixo custo, porque com o dólar nas alturas está complicado. Mas ainda é um ótimo custo-benefício. Então, você vem na proteção de TV e você todo dia faz esse comando aqui. Ela vai liberar a memória, vai liberar cache de navegação da TV e vai funcionar com mais agilidade. Ela vai carregar aqui os megas que tem armazenado nele e vai só dar um OK com o controle, ela já vai limpar aqui esse cache. Isso daqui ajuda muito ela ficar mais espertinha. Você ligar, ela ligar de primeira, não ficar com a tela preta. Então, faça isso aqui todo dia. Torne uma rotina na sua vida. Ela limpa tudo e vai zerar. Tá bom? Aí você volta através aqui. Volta no botão Home e ela vai abrir os aplicativos. Então, isso aqui é uma coisa que eu faço nela todo dia. Por quê? Porque ela não é uma TV super rápida. Tá bom? Eu tenho consciência disso, mas eu amo a minha TCL. Tá bom? Outra coisa que eu já vi comentários, não sei se tem lógica. Não sei se tem lógica. Não sei, de verdade. Disseram que a TV, quando está nu no painel, na parede, ela é propensa a dar mais problema por causa de vibração. Acho que não tem lógica. Eu nunca usei a minha TV no suporte. Eu uso ela aqui na minha cômoda do quarto. A minha de 50 está no suporte. Tá bom? Mas ainda está perfeita. Acho que isso não tem lógica alguma. Outra coisa. Como que você faz para você reorganizar esses ícones aqui? Muita gente não sabe. Então, quero te mostrar. É bem fácil. Eu descobri esses dias, fuçando nela. Aqui no controle remoto, você vai segurar o botão OK. E aí aqui apareceu o quê? Abrir, mover ou remover dos favoritos. Então, fazendo isso aqui, você tem acesso a esse menu. Eu quero modificar a posição do YouTube, eu vou vir até mover. E aí eu vou colocar o YouTube aonde eu quiser. Muito fácil, né? Depois que a gente abre, é fácil. Tá bom? Quero ele aqui, OK. Então, OK, ele vai voltar. Como que eu faço para excluir um aplicativo daqui? Da mesma forma, a princípio. Seguro o botão, OK. E eu vou vir aqui em remover dos favoritos. Tá bom? Então, se eu vir aqui e pôr remover, o ícone do YouTube vai sumir daqui. Não quero porque eu uso o YouTube. O que mais? Se eu vir aqui no menu principal de apps, que é aqui no comecinho da linha, olha que legal. Então, são dicas bacanas para você usufruir mais do que você tem. Apps. E vou clicar em apps. Olha que legal. Ela vai baixar aqui, ó, todos os aplicativos que tem aqui. Que eu tenho aqui configurado aqui nela. Vamos supor que eu queira apagar um aplicativo aqui. Como que eu faço para eu apagar? Para eu limpar da memória para não ocupar espaço. É um aplicativo que eu não uso, então eu vou excluir. Deixa eu ver se dá para apagar esse TLC Channel aqui, que eu não uso ele. Não, já fiz errado. Tá, eu não quero, não quero. Vamos voltar lá. Voltar lá no Home. Eu vou no TLC Channel. Acho que eu tenho que segurar. Segura. Isso mesmo, ó. No caso aqui, ó, esse daqui já é um aplicativo nativo da TCL. Eu não consigo excluir. Mas olha que facinho que é excluir. Então, você vai lá no início dos aplicativos, ele vai abrir a tela com esse daqui. Você escolhe o aplicativo que você baixou e você quer deletar, que você não usa mais. Você deixa o cursor em cima dele e segura o botão OK novamente. Aqui embaixo ele vai te dar as opções e a última é desinstalar. Se não for um aplicativo nativo da sua TV, você vai conseguir deletar e vai limpar da memória. Certo? Libera a memória. Outra coisa. Quanto tem de memória a TCL de 43? Gente, essa aqui, se não me engano, ela tem 8 GB de memória. Não tenho certeza se são 8 ou 12. Tá bom? 8 ou 12 GB de memória. Não me lembro. Tá bom? Então, para excluir é fácil. Então, são coisas que eu venho descobrindo nela com uso. Para a gente reorganizar os aplicativos, para deletar. Eu acho que são as coisas mais comuns, né? Aqui nas configurações dela, a gente tem também algumas coisinhas que a gente pode fazer com relação principalmente ao LED aqui. Sabe o LED quando ele fica em stand-by? No quarto, gente, parece que tem um farolete ligado aqui de tão forte que a luz. Então, tem como também a gente desligar essa função aqui para não ficar aceso e não incomodar. Já tem isso no vídeo que eu fiz sobre as minhas 50 polegadas. Vou mostrar aqui para vocês como que faz. Tá bom? Deixa eu ver se eu lembro, né? A gente vai até a engrenagenzinha, né? Então, eu posso apertar a engrenagem aqui no controle, como também eu posso percorrer até ali. Tá bom? Então, eu vou até em mais configurações. Será que é isso? Acho que é. Eu vou em preferências do dispositivo. E eu vou... Acho que é proteção de tela. Não, não é aqui. Porém, vamos lá. Em proteção de tela, que é outra utilidade que eu uso muito, outra função, vai em proteção de tela, lá vai ter o temporizador. O que é? O timer. Então, você está na cama de preguicinha e você quer ligar o timer para desligar sozinho, você vai vir até temporizador. Olha aqui, que bacana. Isso aqui é difícil de achar. E vai ter o timer de 10 minutos até 120 minutos. Você escolhe, dá um ok, pronto. Já está. Ela vai desligar sozinho. Eu quero ver agora se eu acho a função de... do LED. Porque irrita, né? Então, vamos agora em sistema. Tá bom? Apertei a engrenagem, fui até sistema. Gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, tá bom? Então, se você está gostando, se você está até agora, obrigado. Você já está há um tempão. Deixa o like nesse vídeo aí para você me ajudar. Certo? Posso contar com você? Então, vai lá. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá. Então, eu fui até... Aonde que eu fui? Na engrenagem e sistema. Sistema, ok. A gente vai achar aqui. Você vai achar comigo, porque eu não me lembro aonde que eu mexi nessa função. Configurações avançadas? Pode ser isso. Indicador de LED. Achamos. Então, vamos voltar. Vou voltar tudo. Vou apertar o botão engrenagem aqui. Fui até sistema. Ok, sistema. Vou até o final da lista e vou até configurações avançadas. Configuração avançada. Indicador LED. É isso aqui. Tá bom? O meu fica desligado. Ou seja, sempre que eu desligo a minha TV, ele não fica aceso. O stand-by dele fica apagado. Por quê? Porque irrita. E aqui eu vou ter o modo intermitente. O modo intermitente, ele fica pulsando. Fica assim. Tá bom? Ele escurece, acende. Tá? Bem suave. Mas também irrita quando você está no quarto. E o modo normal é o modo que a gente desliga a TV, ele fica aceso imediatamente. Tá bom? Então eu deixo a minha no modo desligado. Tá bom? Isso aí vai ser ótimo para você. Então, acho que é isso, gente. Ó. Resumindo. Um ano de TCL 43 polegadas. Para você, ziquezira, que gosta de falar mal de tudo, se você tem dinheiro, gente, não compra uma dessa aqui. Compra uma melhor. Compra uma QLED, uma OLED da LG. Certo? Mas para de meter o pau em quem tem a TCL de 43 polegadas, porque ela é boa. Graças a Deus, e acho que graças a minha positividade, a minha TV não deu nenhum defeito dentro de um ano. Quanta gente fala que com seis meses aparecem umas listras. Graças a Deus, a minha não aconteceu nada diferente que vá me irritar e me deixar triste com ela. Tá bom? Então, se você está abonado, se você tem dinheiro, gente, não compra uma TV de entrada. Compra uma TV top. Tá bom? Que aí você clica, ela funciona. Você vai, ela funciona. Certo? Mas, ó, para quem quer um custo-benefício bacana, que quer comprar uma TV, que vai te dar diversas oportunidades de aplicativo, né? Também não vamos usar ela como um computador, por favor. Porque não é. Né? Ela é limitadinha. Tá bom? Então vamos usar ela com consciência. Isso aqui é uma TV? Então vamos baixar aplicativo de vídeo, né? Que é o que vai ser usado nela. Certo? Então vamos comprar uma coisa consciente. TV, TCL, presta? Presta. Tá aqui, ó. Um ano de TCL. Ela é rápida? Para mim é rápida. Porém, tem melhores? Com certeza. Tá bom? Tem melhores. Então se você está abonadinho, se você tem dinheiro, compra uma TV melhor. Compra uma Samsung dessa linha nova. Compra uma QLED. QLED é excelente tanto em imagem, quanto em recurso. Processador. É rápida. Tá bom? Mas se você quer então custo-benefício, gente, recomendo de olhos fechados a minha TCL e compre positivamente. Tá bom? Não compre esperando que ela vai dar defeito. E se der defeito, envia para garantia. Ela vai voltar e você vai usar ela por muito tempo. Certo, gente? Ó, então, se você ficou até agora no vídeo, já deixou o like, já se inscreveu, e agora te convenci que a minha TV presta e que ela é boa, vou deixar na descrição desse vídeo aqui os links para você comprar ela. Essa aqui eu comprei na Fast Shop. Então vou conferir agora, vou deixar link da Fast Shop, link de Magalu, link de Caso Bahia, que tem preço bacana. Então eu vou fazer uma pesquisinha aqui e vou deixar os links únicos para vocês escolherem. Então clica nos links, faz um comparativo rápido de valor, mas pode comprar de olho fechado. Tá bom, gente? Então, é isso daí. Muito obrigado. Eu fico por aqui, fico muito feliz que você veio, chegou até mim através do vídeo. Se você quiser, por assim, participar do grupo do Descontão, sabe? É o grupo que dá nome ao canal. É um grupo de ofertas online que todo dia tem dezenas de ofertas com cupom de desconto muito bacana, com preço muito bom. Então se você quiser, finalzinho do vídeo, vai ter um QR Code para você apontar o seu celular e você participar do grupo. Se não conseguir apontar o QR Code, a descrição também vai ter um link para você participar do grupo. É só ler ali certinho que você consegue entrar. Tá bom, gente? Ó, muito obrigado. Foi um prazer para mim. E olha, que bacana, né? Um ano de TCL. Eu sou muito privilegiado. Então, gente, se você quer comprar, recomendo sim. Tá bom? Com vocês, a minha TCL 43 polegadas após um ano de uso. Perfeito. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus e obrigado. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto